Olá, estamos de volta com a correção de português. Hoje teve muita coisa, né? Já fizemos a correção da tarefa de casa, tivemos a aula com a explicação aí da ações cidadãs, texto com instruções e agora vamos para os exercícios, né? Que temos muito que aprender ainda. Lá na página 65 ainda tem a seguinte pergunta. Esse cartaz se parece com que tipo de jogo? E depois tem uma outra pergunta. O que os números indicam? Então isso eu já falei lá na explicação. O cartaz se parece com jogos de tabuleiro, em que tem casas a avançar. E aí a outra pergunta. O que os números indicam? Cada número traz um passo no combate ao mosquito da dengue, ou seja, instruções. Então vocês podem ter escrito com outras palavras, mas que tem o mesmo sentido do que a Tia Alessandra estava colocando aí na correção. Então se parece com jogo de tabuleiro, os números indicam as etapas que a gente tem que seguir para o combate ao mosquito, também está certo, ok? Já na página 66, número 2 vem assim. Se fossem um jogo, os números poderiam ser pulados? Em um jogo pode ter situações em que as casas, faltou um S ali, são puladas. Já na vida real, cada instrução é importante no controle da dengue. Enquanto eu explico, eu vou arrumar aqui. O que que acontece? Se você está jogando, pode aparecer alguma situação que leve você a pular a casa. Com toda certeza. Aqui, estou amando na frente de vocês, viu? Pode ter certeza. Então vamos lá voltar na pergunta. No jogo, no jogo, a gente pode pular? Os números poderiam ser pulados? Tem situações que sim, em um jogo, pode ter situações em que as casas são puladas. Já na vida real, cada instrução é importante no combate da dengue. Então se eu estou ali jogando, pode aparecer alguma situação que eu possa pular a casa do jogo. Agora, e na questão do combate à dengue? A gente tem como pular as instruções? Não, porque se a gente pular a instrução, a gente acaba criando situações que possa trazer o mosquito da dengue aí, ó. Pra picar e causar a doença aí, dengue, zika, chikungunya, né? Deus me livre, já chega, né? Vamos passar então para a outra página. Para a mesma página, continuamos na 66, que é o número 3. O número 3 tem um trecho assim, o perigo é para todos, o combate também, faça a sua parte. Se é perigoso para todo mundo, todo mundo também, cada um tem que fazer a sua parte. Quantas vezes a gente vê ali que o vizinho não fez a parte dele? A gente vai lá, limpa todo o nosso quintal, tira a água parada, faz tudo o que tem que fazer, mas ali no quintal da frente e no quintal do vizinho não estão fazendo. Então um mosquitinho que se criar lá, pode picar a gente ali na nossa casa. Então a nossa parte também é com educação, orientar as pessoas. Número 3, letra A. A que perigo se faz referência esse cartaz? Esse cartaz que está aqui, que diz assim, o perigo é para todos, o combate também, faça a sua parte. A que perigo ele está falando? Ao mosquito da dengue. Então vamos lá. Quem acertou, bingo, já pode marcar com a canetinha lá o certo. Quem não acertou, o que eu acho difícil, apaga, arruma. Letra B. O que significa combate no contexto do cartaz? Quer dizer, quando o cartaz fala o combate também, o que ele está dizendo? Que é para praticar ações. Combate significa praticar ações, nesse caso. Praticar ações para que o mosquito da dengue não nasça. Cuidar do quintal, não deixar água parada, colocar ir nos vasos de planta e por aí vai. Também repito, começo de frase com letra maiúscula e vocês podem não ter colocado com essas palavrinhas. Tem gente que pode ter colocado primeiro, cuidar do quintal, não deixar água parada, também está certo. Aí o responsável que está fazendo o dever com vocês, vai olhar e vai ver se está certinho, mesmo estando com outras palavras. Letra C. O que significa fazer a sua parte? Significa que todos devem seguir os passos indicados no cartaz. Se você orienta, mas você não faz a sua parte, também não adianta. E a letra D, pensando nisso, qual é o objetivo dessa campanha? Qual é o objetivo? O que essa campanha pretende? O que a campanha quer? A campanha está instruindo as pessoas a tomar atitudes para evitar o avanço do mosquito da dengue. Vou repetir. Tem gente que pode ter colocado assim. A campanha traz instruções para prevenir contra o mosquito, também está certo. A campanha previne contra o mosquito da dengue, ensina como se prevenir, também está certo. Mas é um texto de instruções, ação cidadã. Até aí, tudo bem? Vamos para a última parte da nossa correção? A última parte da nossa correção é a página 67, número 4, onde tem lá a ação e o objeto da ação. Onde vocês iam associar. No caso ali da ação, remova. O que está pedindo para remover do quintal? Folhas, galhos, objetos. O que são esses objetos? Pneu com água, garrafa com água, lixo. A segunda ação, mantenha. O que a gente tem que manter para prevenir? A caixa d'água bem fechada. Lá está tudo no esqueminha, é só olhar o esqueminha. Faça. O que a gente tem que fazer sempre? A manutenção de piscinas e fontes. Encha. O que a gente tem que encher? Os pratinhos de vasos, de plantas, de areias até a borda. E aí vai jogando água ali, areinha. Areinha vai chupar água. A planta não vai ficar com sede, mas também não vai ficar lá uma água parada para o mosquito. Penúltima ação. Coloque. O que a gente tem que colocar? O lixo em sacos. E a última ação. Repita. Todos os passos, uma vez por semana. Tia Alessandra, eu não vi nada disso. Então, eu vou mostrar aqui. Lá no passo a passo do esquema da página 65 tem. Então, se você por algum motivo não conseguiu achar e não conseguiu acompanhar, é só voltar lá que você vai entender essa explicação. E a última questão, ela é da página 67, que vem lá uma frase. Essa frase, ela está. Pneus devem ser guardados em locais cobertos. A frase não está errada. Mas o que o dever está pedindo para vocês? Está pedindo para vocês o seguinte. Coloque na ordem a ação. Vamos ver a palavrinha que indica ação? Guarde. De guardar. Depois o objeto. O que a gente tem que guardar? Pneus. O que sobrou? Em locais cobertos. Guarde pneus em locais cobertos. Então, você primeiro colocou a ação, depois o objeto da ação. Sempre com letra maiúscula, ponto final. E aí eu coloquei mais algumas instruçõezinhas para vocês olharem a figura e se divertir. Gente, um grande beijo. Se Deus quiser, é muito breve. Vamos estar juntos, tá? Amo vocês. Bye, bye. Tchau. Tchau.